Alô amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinos, os secadores e secadoras, os mil graus da vida, as torcidas do formizado do terceiro e quarto sexo e as torcidas do formizado de você é corno, que no Brasil tá lotado e aqui em Datuba dá pra exportar corno. Aqui em Datuba se exporta corno pra esse Brasil a foda. Bom, velho, não tá pra falar disso, velho, aqui tá pra falar sobre o jogo 2, São Paulo 2, Fluminense 2, falar sobre a questão do Diniz, a questão do Patrick, lateral esquerdo, né, e falar sobre o jogo num modo geral, bem mais rapidinho e uma pancada em cima desse morfético Tucano Sene e do outro lado, Diniz. O C é corno, Diniz voltou no Murumi e nós não conseguem ganhar dele quando ele tava no Aldax, nós não conseguimos ganhar dele quando ele tava no Santos e nós não vamos conseguir ganhar dele porque ele tá no Fluminense. Então é deslocar o rego da bunda. Mas o velho, antes de começar tudo, falar um pouquinho desse jogo, o velho tem que agradecer a Deus, rapaz, por tudo que tem feito, a mim e a minha família, pra tudo, muito obrigado, mas de coração, de coração, de coração, né, muito obrigado. Deus abençoe mesmo e obrigado a vocês. Obrigado a torcidas organizadas lá de São Paulo, as torcidas que receberam bem esse velho e meu filho Bruno hoje no Murumi. Muito obrigado, velho. É emocionante o que aconteceu com esse velho hoje lá. Eu fico feliz, eu já passei várias situações lá, mas hoje foi diferente, viu? Hoje foi diferente. Hoje o apelo com o velho lá é foda. Eu fiquei muito feliz e eu agradeço a todos que tiraram foto, conversaram com esse velho aqui, né, pra um velho que nem eu, que gosta mais da farra do que da foda. É uma coisa brincadeira. Muito obrigado, eu tiro o boneco, né, pro pessoal que recebe bem lá no Portão 15, no Portão Zona Norte, pra todo mundo. Fui na Independente, não encontrei o baby lá, encontrei o presidente da Dragões, da Real, muito prazer em conhecê-lo. Vi o presidente da Falange, ele não viu eu, mas eu vi ele. Mas enfim, muito obrigado a todos, tá? Obrigado por receber bem esse velho aqui. E o meu amigo Sérgio Rufo, hoje recebeu o velho muito bem lá em São Paulo. Muito obrigado a todos. O velho vai voltar a falar do jogo, porque esse jogo teve quatro coisas importantes. A primeira foi que não consegue ganhar mesmo desse lazarento, desse morfético do Diniz. Do São Paulo não consegue ganhar. Pode fazer o que for, não consegue ganhar desse Diniz. Um praga lazarenta que o São Paulo tem em relação a esse rapaz aí, o Diniz. Segundo, Rogério Senne fez uma coisa hoje, ele não foi empático em relação... Desculpe, em relação à lateral esquerda do Patrick. Ele não foi empático. Primeiro, Rogério Senne, falar, você já foi atleta, você sabe o que eu tô falando. Segundo, você jamais na sua vida, você deveria ter feito o que você fez hoje em relação a esse garoto, o Patrick. Você vê ele treinar todo dia, você sabe a situação dele, você sabia que a casa ia estar cheia, você sabia tudo disso. Por que você colocou o garoto? Se você colocou o garoto, confia, senão você não colocasse ele. Ele não fez nada, até os 18 minutos, eu tava lá na arquibancada, eu vi, ele não fez nada de errado em relação ao jogo. Se ele tava nervoso, é comum. É que nem um menino pra dar a primeira foda. É, primeiro, depois que der a primeira, vai embora. É, mas você também já foi atleta. Você sabe também o que eu tô falando. Você não foi empático, não faça pros outros o que você não quer pra você. E você, nesse ponto, de 0 a 10, é 0% porque você errou e você foi canalha em relação ao garoto. Agora eu quero que você recuperar o menino. Parabéns aos jogadores que estavam no banco do São Paulo, que foram lá, deram a mão pro garoto, tentaram dar uma animada nele. Mas eu sei como que tá a cabeça desse jogador. Se eu sou empresário ou pai do garoto, Rogério Senne, a situação não fica boa. Não fica, cara. Não fica. Eu sou sincero pra falar pra você. Se é um filho meu, no jogo lá, não fica boa, cara. Não fica porque eu não ia deixar barato uma coisa. Isso aí é humilhante o que você fez, cara. Se é um jogador cinco estrelas, você segura o rojão. Mas você não fez isso com o moleque. Começou agora. Então você vai tomar no cu, Rogério Senne. Esse ponto tá errado. Segundo, você começou com um estilo de jogo, colocou o Éder. O Éder, alguém viu o Éder jogar bola? Ah, vai tomar no cu esse cara, rapaz. Não sei porque o São Paulo perde tempo e acende vela pra defunto ruim. Vai pra puta que pariu esse Éder daí, né? Mas o velho tem que falar sobre os meus patrocinadores, né? O velho tem que falar que agora eu tenho uma lojinha na Centauro. Você que vai na Centauro comprar qualquer tipo de material, é só chegar lá e falar eu quero comprar uma camisa de jogador, uma luva, um tênis, qualquer coisa. Eu vou usar o cupom do VEIO10. Te dá desconto até 25%. É, dependendo do material, até 25%. VEIO10. Esse é foda. É eu mesmo. VEIO10. Vai na Centauro, compra uma coisinha, dá o desconto lá. VEIO10. Te dá o desconto, o cupom desconto do VEIO10. Agradeço ao Forte Serviço, a Persigues e Chute de Bico. Ó, essa camisa aqui, ó. Eu vou estar já a partir de amanhã vendendo lá Chute de Bico. Essa é algo de salsicha, sem acordo, tem um monte de camisa. Entre lá, arroba Chute de Bico e você veja lá e faça seu pedido e ajude esse velho aqui a propagar as ideias do velho pelo Brasil inteiro numa camiseta. E também sou patrocinado pela B7K, maior canal de apostas do Brasil e do mundo, apostas online, apostas ao vivo, tem cassino ao vivo, tem tudo. Se você fizer a primeira aposta na B7K, você recebe um bônus de 100% pra você apostar. B7K, apoio velho. Muito obrigado, B7K. Vai estar descrito aqui embaixo, bonitinho, B7K. Tá bom? Voltando a falar do jogo, o que que aconteceu? Acabou, você fez a sua instituição errada, o goleiro nosso se machucou, aí o São Paulo se perdeu na mão errada. Virou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo entregou a rapadura, porque a parte física do São Paulo deixa a desejar. E aí, o que que vai acontecer com o Tucano Ceno e vai fazer a segunda cagada dele? Ele vai mexer no time, ele vai colocar o Caleri. O que que ele faz? Ele coloca o Caleri e ele tira o Luciano. Ah, puta que pariu, cara. Ele tirou o Éder e o Luciano. O Éder não era nem pra entrar. Mas ele tirou o Luciano. Não faça isso. O Caleri precisa de um cara pra jogar bola com ele, cara. Coloque lá, deixa o Luciano lá. Não, ele tira o Luciano, deixa o Caleri sozinho. Aí, o jogo virou água com açúcar e quase o Fluminense vira o jogo no fimzinho do jogo. Enfim, né, tamo tudo aí. Obrigado a turma que recebeu esse velho. Obrigado a Deus por tudo. Daqui a pouquinho tem as notas do velho pra falar um pouquinho sobre o que aconteceu. E as notas pro Rogério Ceno vai ser foda agora. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Obrigado.